Eis que faço novas todas as coisas Faço novas todas as coisas Faço novas todas as coisas Novas todas as coisas Todas as coisas faço novas Não haverá nem mais pranto nem dor E a morte não mais reinará Alegria que nasce no amor E a vida é quem vai triunfar Vida, vida, vida que nasce no amor Derramada no alto da cruz Vida, vida, vida que nasce no amor Do amor de quem ama Jesus Eis que faço novas todas as coisas Eis que faço novas todas as coisas Ele vai transformar nossas dores Nossas lágrimas vai enxugar A justiça final, a justiça final vai vencer Só o bem e a vitória terá Vida, 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 vida que nasce no amor Derramada no alto da cruz Vida, vida, vida que nasce no amor Do amor de quem ama Jesus Eis que faço novas todas as coisas Eis que faço novas todas as coisas Eis que faço novas todas as coisas no amor Do amor de quem ama Jesus Eis que faço novas todas as coisas no amor